Meus três filhos Com Fred McMorray E William Demarest Arrivederci Hobby Versão brasileira Dublação Guanabara Uma distribuição CBS do Brasil Música Rob Douglas, da turma do Dr. Baker Ele recomendou seu nome para aulas de Química Sim, pode entrar Desculpe a bagunça em que está a casa Que eu estou tentando deixar a limpeza em dia Eu posso ajudá-la? Ora, obrigada Você pode me passar a curtir? Sim Aqui está Obrigada Você está na turma do Baker, não? É, ele é fogo É fogo e é o melhor também Música 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 Música